Fala rapaziada do YouTube, beleza? Alep Ponteiro na área, voltando com mais uma dica de jogo aí para Android, utilizando emulador mesmo, e lógico que serve para Android também nos celulares aí que rodem o jogo, tá pessoal? Hoje ele traga os Injustice 2 pessoal, um excelente jogo aí de luta, que dá para jogar tranquilamente com o emulador, eu estou jogando aqui, já fiz alguns testes aqui já, já tem até os objetivos para pegar, mas vamos lá, sem delongas, aqui no jogo pessoal, tem bastante coisinha aqui, vamos começar pelo menu aqui, você tem o modo campanha, aumente o nível dos seus heróis e ganhe equipamentos, esse aqui é o modo campanha, eu já fiz esses três aqui, você vai lutando, beleza? Para lutarmos pessoal, nós vamos usando aqui a energias, tá vendo aqui em cima, 46,60, mas nós vamos ganhando a cada 3 minutos se eu não me engano, aqui é a moedinha também que eu uso para a gente poder fazer aperfeiçoamento de personagem, das skills, do equipamento, essas coisas, e esse cristalzinho aqui para a gente poder desbloquear heróis também aí, e tem uma outra moedinha também que a gente desbloqueia heróis também, que é uma conquista aí pessoal, tá bom? Aqui na arena, a gente tem que lutar mais para a gente desbloquear aqui, como eu acabei de baixar o jogo, o jogo tem aproximadamente 1GB, 360MB, tá pessoal? Baixei pela Google Play mesmo, pela Play Store, beleza? Então aqui tem o modo arena, você provavelmente vai desbloqueando aos poucos, né? E aqui tem o modo história também, tá? Aqui ligas está em breve, né? Aqui está bloqueado operações e via heróis para lutar mundo afora, ainda está bloqueado ainda, aqui pacote disponível, lógico que eles vendem também, tá? Mas você ao clicar aqui pessoal, não vou comentar aqui sobre as ofertas, aqui no baú, quando você abrir o jogo ele vai te dar um tutorialzinho para você aprender a jogar, tá pessoal? Eu já vou mostrar a minha configuração aqui do teclado, para vocês poderem fazer igual, ou pelo menos com a tecla diferente, que dá para jogar tranquilamente pelo teclado, tá? Você ganha um baúzinho grátis e a cada 3 horas você ganha outro baú grátis aqui também, pode ficar esperto aí, tá? Baú de herói aqui também, você pode estar abrindo aqui se você tiver 150, é aleatório, ou você desbloqueia lá nos heróis que eu já vou mostrar. Aqui, joias em créditos, você vai comprar joias aí, os diamantes, beleza pessoal? Aqui, cristais de heróis, se você tiver você pode desbloquear, aqui vai mudando a cada 24 horas os personagens, para você desbloquear aí como se fosse uma promoção, beleza? Vamos voltar aqui, aqui o primeiro que é a aba aqui objetivos, aqui nós temos o diário, tá bom? Bastante coisa para a gente poder receber a recompensa, e aqui em conquistas, tá? Eu já acabei fazendo algumas aqui, ó, vença uma batalha de campanha, vença o capítulo 1, batalha 2, 1d1. Eu já vou receber aqui, belezinha, vamos lá, dá dor no Lorde, beleza, recebemos, já entrou outro aqui. E esse aqui, nível de heróis, ele é leve um herói até o nível 3d3, isso mesmo, ó lá. Vamos ver, acho que vou receber um outro herói aqui, é isso mesmo? Vamos ver aquilo ali, eu não sei se eu recebi um outro herói. Beleza, nós já ganhamos a moedinha aqui também, temos aqui também o nosso diamantezinho, e temos um chipzinho aqui também que serve para aperfeiçoamento de heróis também, tá? Vamos aqui em elenco, pessoal, no menu elenco, aqui é onde nós pegamos os heróis aí, tá? Podemos comprar com essa conquista aqui, pessoal. Eu já consigo abrir a mulher gato aqui já, ó, esses mais baixos, mas eu sinceramente, eu vou ser bem honesto, que eu não achei aonde é que tá a pontuação de quanto que eu tenho disso aqui, ó, pra mim poder, de conquista, seria conquista isso aqui, né? Pra mim poder saber quanto que eu tô juntando, né? Eu já posso desbloquear aqui, ele me indicou pra desbloquear a mulher gato, mas eu quero guardar, eu não vou desbloquear a mulher gato ainda, eu já tenho a Alerquina, o Batman e a Mulher Maravilha, eu acabei ganhando aqui, tá? Mas eu vou acabar juntando, porque eu quero ver se eu pego um outro super herói, entendeu? Eu não vou ficar gastando tudo no começo, não, não é só porque o jogo tá pedindo, que eu vou gastar. Tem vários super heróis, pessoal, muito louco, muito louco mesmo, tá vendo, ó, bastante coisa aqui, ó, então, fica aí. Aqui no herói que você tem, pessoal, se você clicar sobre ele, ó, eu vou clicar sobre a Mulher Maravilha, ó, aqui ela tá no nível 3, porque eu já tô jogando com ela um pouco, né? Se você clicar nesses ícones aqui, você vai poder aperfeiçoar ela, ó, tá vendo, ó, as armaduras dela, vai, vai, vai poder aí, você vai ter um bônus de conjunto também, e você vai melhorando os atributos dela também. As habilidades, você pode melhorar as habilidades aqui também, comprando, comprando com essa moedinha aqui, ó, tá vendo, ó, melhorar aqui, ó, eu não vou gastar nada ainda, eu vou dar uma jogada um pouco mais, lá me investindo um pouco mais, depois eu gasto, né? Aqui em talentos também, ó, disponível na categoria, a gente vai desbloqueando, estatística do personagem, tá? Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa. É, aqui, deixa eu só clicar na Mulher Gato aqui, ó, tá vendo, ó, desbloquear herói, tá vendo, pessoal? Só que eu não acho onde é que tem essa conquista aqui, ó, é isso que eu tô falando, eu queria saber onde é que tem esse número, pra mim saber quanto que eu tenho, né? Mas tudo bem, já dá pra desbloquear, eu vou segurar um pouco, eu não sei, até eu conseguir encontrar esse número aí. É, aqui em loja, vamos aqui em loja, aquele que a gente tava aquela hora lá, dos baús, tudo, tá? Aqui no correio, você vai receber, sempre que você desbloquear uma herói, alguma coisa assim, que você ganhar, vai vir no correio, você, antes de excluir a mensagem, você pega o item, tá, pessoal? Vamos lá, e aqui em ajustes também, tá bem? Vamos aumentar um pouquinho aqui, aumentar um pouquinho o som do jogo, né? Vai ficar bem legalzinho, você pode avaliar, suporte ao cliente, vai lá no suporte ao cliente, vai lá no avaliar também, pessoal, conquistas aqui também, ó, você vai ser direcionado aí, pra sua página, né? Você pode dar sua opinião também, ajudar o pessoal aí, tá bom? Então vamos lá, sem delongas, eu vou clicar aqui no meu emulador, o mesmo aqui, pessoal, no tecladinho, ó, eu vou mostrar como é que eu configurei, tá? E porque das posições aqui, ó, lembrando que aqui em cima tem que estar sempre ligado, tá? Não esqueçam disso, eu coloquei o número 4 aqui, eu estou utilizando o mouse só pra entrar no menu, tá, pessoal? E para luta, eu uso a minha mão esquerda no WASD, e a mão direita, eu uso o meu numérico, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 0, tá, pessoal? Eu achei melhor, mais fácil pra mim, mas você configura do seu jeito. O S aqui, pessoal, que você arrasta aqui, ó, eu vou, tá vendo esse aqui que tá aqui, ó, é o pra gente andar pra frente, pra trás, baixar e pro lado, tá? É esse aqui, você clica nele, segura aqui, você vem na borda, aumenta e diminui aqui, não tem problema, em qualquer lugar aqui da tela, mas deixa mais ou menos aqui assim, ó, beleza? Não tem erro? Aqui mais ou menos nessa posição, mas quando começar a luta, vocês vão ver o porquê que está aqui, aqui vão ter 3 heróis que nós levamos para a luta, tá? E nós podemos alternar ele durante o combate. Então, aqui eu coloquei o 4, 5, 6, pra quê? Se eu estiver lutando como quiser alternar, eu aperto aqui no meu numérico, 4, 5, 6, eu vou alternando eles, tá? Não precisa ficar clicando com o mouse, né? Na hora da luta eu esqueço o mouse, tá? Aqui no 0 aqui, ó, onde está aqui, ó, eu coloquei o 0 aqui, porque aqui é um escudo, é a defesa dele, a gente segura o 0 e ele se defende, tá? É, o número 1 aqui seria um especial, vocês vão ver na hora da luta, tá bom? Eu tô utilizando o número 1, eu cliquei aqui, vai aparecer isso aqui, você coloca o número 1 aí, tá pessoal? E aqui onde está o 2 aqui, vocês vão ver também na tela aí, também depois da luta, por que que estão ali, né? O número 2 é uma magia, é uma skill, e o número 3 é uma outra skill também. Fez tudo isso, dá um vistuzinho aqui. Agora vamos lá, direto pro combate, sem enrolation, tá? Vamos aqui no modo normal, aqui tem outros aqui também, pra gente poder fazer no depois também, tá vendo? A gente vai desbloqueando, plenos possíveis, tem esse sim aqui também, beleza? Vamos voltar aqui, cadê? Deixa eu voltar aqui, belezinha. Vamos fazer aqui, lutar, prêmios possíveis, 130 dessa moedinha aqui, eu vou chamar essa moedinha de ouro, moedinha de batalha, deve ser moedinha de batalha, que deve ser chamada aqui. Vamos clicar em lutar aqui, tá bom? Você que está inscrito no canal aí, deixa o seu likezinho, você que está chegando agora, se inscreva no canal, beleza galera? Dessa força aí. Aqui mostra a ameaça da minha equipe, tá pessoal? O quão forte ela é, tá bom? 2,281 e aqui é a ameaça da equipe adversária. Lembrando que você depois pode lutar com outros oponentes até online, então você vai poder saber se a sua equipe é melhor ou pior. Está vendo que aqui lutar gasta 6 de energia, aqui no meio, eu vou ter que clicar sempre aqui no meio para eu começar a luta, beleza? Aqui são os três personagens que eu tenho, que eu falei desbloqueado já, tá vendo? Se eu tiver um quarto personagem, quinto, sexto, eu quiser mudar aqui a grade aqui, eu clico no editar equipe, vamos lá, editar equipe, e vai aparecer aqui, tá bom pessoal? E você vai arrastando, vai aparecer, se eu tirar aqui, tá vendo que está o mais ali, você arrasta aqui para cá, e você deixa ele, beleza? Repara que aqui vai aumentando aqui, o nosso nível de ameaça, tá? Vamos fechar aqui, a gente pode, deixa eu ver se dá para ver outra coisa aqui, não, não tem mais nada, tá bom, vamos clicar em lutar, vamos lá, deixa eu tirar o mouse da frente aqui, um excelente jogo pessoal, recomendo bastante aí, para jogar no emulador, para jogar com o celular, lembrando que eu estou utilizando o teclado, o W, A, S, D, né? E o numérico 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 0, tá bom pessoal? Deixa eu começar a luta aqui, que eu vou abrir, eu vou deixar tomar uma pancadinha um pouco no início, só para mostrar o teclado, para vocês verem aqui, olha lá, dando uma informaçãozinha ali, ó, as skills estão aqui pessoal, ó, 3, 4, aqui especial, aqui o escudo, tá vendo? É aqui para trocar o personagem, quando eu clico neles, troco o personagem, agora vou clicar aqui, tá vendo? Então o 0 está no escudo, o 1 no especial, o 3, o 2, o 3, tá vendo? 4, 5, 6, beleza? Por isso que eu coloquei nessa posição, vamos lá, vamos lutar, ele vai explicando também inicialmente, os combos também, que a gente tem também, deu, vamos lá, vamos, eu vou trocar, eu vou trocar pela Arlequina aqui, vai Arlequina, vamos, senta o cacete nele, aí, defende, você aperta o W para cima, ele pula, ele não anda, tá pessoal, ele só esquiva para frente e para trás o personagem, tá bom? e conforme a gente vai lutando, repare que no meio, vai encher no especial, que é o número 1 ali que eu coloquei, tá pessoal, vamos lá, vamos trocar pela Mulher Maravilha aqui, beleza? vai, vai, vai Mulher Maravilha, solta o cacete nele aí, beleza? ó, protegi, segurei, protegi, beleza? beleza? Vamos usar o escudinho dela ali, beleza? vamos pegar o flecha aqui, vai flecha, isso aqui tá mais complicado, eu tava lutando até agora, tava mais facinho, beleza? Mas é bom que é pra vocês verem aqui também, ixi, ele me deu o especial, ai caramba, tem o especial pessoal, aqui ó lá, mostra umas cenas, é muito louco o especial pessoal, muito louco mesmo, cada um tem o especial diferente, mostra a introdução, eu perdi o primeiro, vamos Arlequina, vamos tentar recuperar isso aí, tentar recuperar isso aí, porque tá difícil, aí Arlequina, garota, essa menina é fera, beleza pessoal, levamos hein, vai subindo o nosso nível de experiência aqui, dos heróis também, a gente poder depois evoluir ele melhor também, e a gente pode investir naquele esquema que eu falei, tá pessoal? Vamos colocar, continuar, ganhamos 130 aqui, Injustice 2 pessoal, muito bom jogo para Android aí, para celular, para emuladores tá? Então vocês estão vendo que roda no emulador mesmo, lembrando que quem quiser instalar, eu tenho na minha playlist aí do canal de emuladores para o Windows tá? E sempre que instalar, acabou de instalar o memo pessoal, já instala o Android 5.1 no memo já, tá? No próprio vídeo eu falo lá direitinho lá, tá bom? Porque se joga usar o memo, o emulador, já roda com o 5.1, para você não ter problema, tá pessoal? Não fica com o 4.2 não, tá bom? Mas lá no vídeo, é só acessar o vídeo lá, que eu mostro direitinho, vamos lá, deixa eu ver aqui, vamos início aqui, tá marcando o número 2, porque eu tenho alguma coisa para eu pegar aqui, objetivos, eu acho que eu completei mais um objetivo, vamos receber XP, esse escudinho aqui, quem não sei o que que é, tem algumas coisas que eu não sei o que que é ainda, deve ser de progressão para conquista, eleve sua conta até o nível 2, já tá, esse aqui é o conquista de, essa moedinha, é para subir o level do meu, do meu perfil, tá pessoal? Desse perfil aqui, ó, ó, eu posso até alterar o nome aqui, vamos alterar aqui, estou utilizando o teclado do memo aqui, deixa eu colocar aqui, Lepontelo, Lepontelo, não sei se vai caber tudo aqui, belezinha, coube tudo, tá bom, só clicar fora, já vai salvar aqui como Lepontelo, beleza, vamos fechar, aquela moedinha é essa aqui, tá vendo? Para o level 2 você só precisa de 100, para o level 3 agora, para chegar no 3, precisa de 200 e assim consecutivamente, tá pessoal? Vamos lá, vamos fechar aqui, beleza, o que eu ganhei mais aqui também? Batalhas de campanha, vença 4 batalhas, beleza, já recebeu, o que tem mais aqui? Conquista, vamos ver na conquista, esse aqui será que, ah, eu estou pegando cristal para desbloquear esse super herói aqui, tá vendo? Eleve sua conta até o level 2, e peguei mais cristalzinho aqui para poder desbloquear um personagem também, ganhei uma conquista desbloqueada aqui, leve uma conta, beleza, o que eu tenho mais aqui? Cadê? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, aqui, está aqui, guerreiro diário completo e objetivo diário, beleza, vamos resgatar aqui também, pelo jeito a gente vai resgatar, esse aqui acho que é o superman, o blindado né, eu acho que é né, vamos ver, elenco, ele já está me dando que eu posso abrir um aqui já, deixa eu ver, ele está me insistindo para me abrir aqui, é mulher gato, está vendo? Mas eu não quero abrir ela, deixa eu ver se eu consigo abrir alguma outra coisa aqui, espera aí, deixa eu ver aqui, deixa eu puxar aqui, os heróis aqui, eu queria ver se eu já podia, esse aqui é o superman, eu preciso, está vendo? De 2.530 de ameaça, tá, 756, a mulher gato, tá, 579, só que essa daqui é 579, essas daqui são mais fortes, está vendo? Eu não vou desbloquear ele não, deixa eu voltar aqui, vamos ver na loja aqui, vamos vir na loja aqui, baús aqui ainda não tem nada, eu posso comprar se quiser também, baú de heróis 150, eu não vou clicar no baú de herói não, ó, aqui eu poderia aqui, ó, no cristais de heróis, está vendo? Eu tenho 100 aqui, ó, pegar o flecha ou o senhor do destino, acho que eu vou catar o senhor do destino, hein, vamos lá, acho que eu vou catar o senhor do destino, vou desbloquear ele aqui, vamos ver, é 100, não sei se eu fiz a coisa certa, mas tudo bem, vamos lá, tem o 5 de 30, tá, e aí, o que ele fez aqui, não está dando mais nada, tá, eu acho que eu não desbloqueei ele, vamos ver, vamos voltar aqui no elenco, aquilo ali, eu vou juntando ali na realidade, para mim poder desbloquear o personagem, tá, pelo que eu entendi ali, deixa eu ver aqui, se eu acho o senhor do destino aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui, bastante super herói né pessoal, bem legal mesmo, o senhor do destino aqui, 5 de 30, tá, tá aqui mesmo pessoal, é, deixa eu ver aqui, tá 10 de 10, aqui 7 de 360, deixa eu voltar nele de novo aqui, os cristais, eles vão me dando, o upgrade, para mim poder comprar o personagem, quando você alcançar esse número aqui, a gente desbloqueia ele, tá, aqui ó, eu peguei, eu comprei aquele, aquele diamante, tá vendo, aquele personagem lá, ele subiu 5 de 30, quando chegar no 30, eu posso comprar ele, entendeu, então é por isso, a mulher gato, eu já posso comprar aqui também já, então vamos comprar a mulher gato, eu já desbloqueei, então, eu não vou gastar, vamos desbloquear a mulher gato aqui também, filézinha hein, bonitinha, vamos lá, utilizar a cápsula de experiência, se eu quiser, eu posso utilizar uma cápsula de experiência, para mim evoluir ela, mas eu não vou usar, porque eu posso usar em outros personagens, talento, habilidade, tá, beleza, vamos no início, deve ter feito alguma conquista, objetivo, vamos lá, a Alequina, ela vai dando algumas informações na tela, tá pessoal, para você, deixa eu ver isso aqui, para você, é de tutorialzinho, tá, para você fazer o tutorial aí, vamos lá, e conquistas, qual conquista eu completei aqui, aqui, vamos lá, coleção de heróis, 4 heróis, beleza, quem que eu estou, eu estou recebendo para desbloquear esse aqui, eu quero ver quem que é esse aqui, se é o Superman blindado mesmo, vou ter que dar uma olhada lá, vamos lá, aí, peguei mais 50, mais 100, beleza, agora desbloqueei, envia heróis para lutar mundo afora, pessoal, desbloqueei aqui já também, no nível, 3 aqui, com 4 personagens, eu desbloqueei aqui já, tá vendo, operações aqui, envia heróis para lutar, envia heróis em operação, enquanto você trabalha em outros modos de jogo, quanto mais longa a operação, maior a recompensa, 25 melhorar, tá, heróis em operação, ficam disponíveis em outros modos de jogo, se precisar, toque nas operações, para apressá-los, beleza, aqui é para apressá-los então, então tá bom, então a gente tem que ter mais personagens, se eu enviar aqueles 3 heróis que eu tenho para cá, eu não vou poder lutar aqui, então não vai ter jeito, tá bom, então vamos lá, eu tenho o modo história aqui também, tá, o modo história é onde você batalha em eventos com vídeos incríveis, tá pessoal, vamos lá, aliança destruída, capítulo 1, fim dos deuses, vamos, vamos clicar aqui para mostrar mais um pouquinho do jogo para vocês, eu não vou investir ainda na mulher gato, deixa ela lá, aí, vamos lá, vamos para o pau, quem que eu estou pegando contra o Ciborgue, só que eu estou só com o Batman, aqui acho que se eu trocar o primeiro personagem, aqui eu posso escolher qual que é o meu principal, tá pessoal, para mim lutar aqui, ó, ó, aqui apareceu uma terceira skill, pessoal, vou ter que colocar, ó, a terceira skill aqui, ó, apareceu a terceira skill, aqui eu vou colocar no ponto aqui, ó, vamos lá, a gente vai ter que, se adaptando conforme for aparecendo as coisas, tá, senão a gente, se dana aqui, usei mais skill aqui, beleza, opa, opa, não vale, não vale não, ah não, 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 vamos lá, nossa senhora, tomei uma cacetada aqui agora, tome essa, só mais um tapinha, mais um tapinha, beleza, opa, o Mamosos ficou na frente, vamos lá, ó, avaliar o nosso jogo, gostando, tá, lembrar, agora não, isso aqui é para avaliar, depois eu avalio ele, vou dar uma jogada a mais, eu sempre gosto de avaliar também, vale muito a pena, pessoal, tá, pelo jeito eu não ganhei nada aqui, acho que quando a gente completa o capítulo 1 aqui, ou tudo aqui, é capaz de a gente ganhar alguma coisa, tá, vamos lá, vamos voltar no início aqui, eu completei mais um objetivo, fazendo aquele lá, aqui não dá para me tirar, não dá para me tirar, vamos ver, conquistas aqui, deixa eu ver o que que eu peguei agora aqui, peguei mais cristalzinho, beleza, pelo menos no início do jogo, está me dando bastante cristal, hein, pessoal, vamos voltar aqui, vamos no elenco aqui, deixa eu ver a mulher gato, não, eu não vou utilizar a capa só para evoluir ela não, será que eu consigo, eu quero ver quem que eu estou abrindo aqui, que eu estou pegando, ah, tá, é do super herói blindado, é o super herói blindado mesmo, pessoal, que eu estou pegando aquelas carinhas lá, está vendo, lá na conquista, está com 12 de 360, legal, legal, então a gente vai pegando a carinha, a gente vai subindo o personagem também, deixa eu ver se eu clicar em subir, se tem alguma opção para eu comprar ele aqui, tá, não tem que a gente poder investir ali, deixa eu voltar, deixa eu ver se, aqui no baú, cristais heróis, ele manteve aqui, ele está aqui, 150, eu vou pegar aqui, que eu quero desbloquear ele, eu quero desbloquear o senhor do destino, eu gastei mais 150, subiu 45, beleza, eu estou com, está faltando 20, 10 de 30, belezinha, vamos voltar para o início aqui, então a gente tem que ir lutando, e fazendo aí os objetivos, para a gente poder desbloquear, e também depois abrir o modo, online também, que deve ser bem bacana também, lutar contra outros personagens, lembrando que eu estou aqui no 1, depois a gente vai vir para o 2, a gente vai seguindo aí, apesar que dá para me jogar aqui já, deixa eu ver, não dá não, ainda está bloqueado, eu vou ter que completar primeiro o 1 aqui, mas vamos lá, vamos jogar aqui no normal, clica sobre a mãozinha aqui, lutar, vamos lá, se eu quiser editar aqui, pessoal, a mulher gato está aqui, eu vou ter que arrastar, com o mouse aqui, e colocar em cima de algum, está vendo, o primeiro, como ele está aqui, o batman é o meu principal, mas se eu quiser alterar, aí a alequina vai virar a minha principal, tá pessoal, deixa eu clicar sobre ela aqui, dá para eu utilizar a cápsula, para eu evoluir ela também, mas eu não vou evoluir, eu vou segurar um pouco mais a cápsula, eu acho que eu vou colocar a mulher gato, só para eu testar ela só, vou colocar a mulher gato, no lugar da mulher maravilha, mesmo ela sendo o level 1, só para a gente ver como é que, eu estou com 1.800, e diminuiu a minha ameaça de equipe, porque era mais fraca, que a mulher maravilha, mas mesmo assim, no total, eu estou melhor que eles, vamos no lutar aqui, vamos lá, não esqueça galera, clica no like aí, clica no gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, dá uma força, dá uma moral aí, ajuda o canal a crescer, beleza, trazendo sempre bastante jogos, bastante vídeos aí, tá, vamos embora, esperar carregar aqui, belezinha, tem sempre uma introduçãozinha, o gráfico muito bonito mesmo, né pessoal, para quem, se vocês estão reparando aí, os gráficos é bacana, opa, ele já trocou de personagem ali já, vamos trocar pela mulher gato, eu quero experimentar a magia dela, olha aí, aqui, eu não tive a opção pessoal, uma coisa que eu reparei aqui no jogo, de mudar o gráfico, tá pessoal, eu queria ler, já levei, o legato é boa, até que não é ruim, não, apesar que esses personagens do início, eles são bem, bem mais fraquinhos, tá pessoal, vamos pegar a alequina, a alequina, vamos no especial, errei, pegou, beleza garota, vamos, nossa senhora, que eu tomei aqui a cacetada, protege, 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 eu queria soltar um especial, para vocês verem, antes de eu matar todos eles, porque eu to matando muito fácil, porque esse aqui é mais inicial, a gente está mais aqui, vamos tentar aqui, só dar uns tapinhas, que eu quero soltar o especial, para vocês verem, vamos lá, está quase enchendo o especial, aí, soltei o especial, muito bom, essa alequina, filha da mãe, nossa senhora, ainda finalizei o maluco, ainda, olha o que tirou de health, eita, muito bom o joguinho pessoal, estou gostando demais, esse jogo, estou gostando demais, vou baixar até para o meu celular, também, não vai ficar só no meu emulador, não, novo nível, do batman, da alequina, tá, e a mulegata ainda não, mas beleza, peguei aqui, vamos fechar, Injustice 2, deixa eu ver se só pegou mais um objetivo, ou mais uma conquista, para me mostrar a vocês aqui também, aí, aqui, a gente fechou isso aqui, vamos ver se vai liberar o 2 aqui, tá, parabéns por chegar a sua primeira batalha de chefes, essas lutas repetitivas, repetíveis, rendem ótimos equipamentos e experiência, vamos lá, clicar aqui, se todos os seus heróis sobreviverem a batalha, você ganhará 3 estrelas, e pode usar seu chip sim, ah, bacana, vamos lá, bomba de bolinho, batalha 6, o que eu posso ganhar agora, espantalho, então, eu posso pegar as coisas, agora aqui, para me poder equipar os personagens, ó, tá vendo, tem ainda, agora já está dando os prêmios melhores, ó, fora a moeda, tá vendo, vamos voltar aqui, deixa eu só ver, tá, aqui ainda não está aberto, então, esse aqui, eu cheguei no chefe, né, pelo jeito aqui, eu cheguei no chefe, é isso, tá, vamos lutar isso aqui, só para vocês verem aqui, só para me mostrar aqui, só que eu vou trocar, eu vou colocar a mulher gato, a mulher maravilha, belezinha, que aqui, ó, a equipe dele já é 2.123, é 2.400, tá vendo, vamos pegar aqui, beleza, modificadores, apareceu coisa nova aqui, ó, vamos ver aqui, o que é esse modificadores, modificadores, campo de aberração detectado, os parâmetros de combate foram alterados, os modificadores abaixo estão ativados durante a batalha, e podem afetar a sua equipe, os seus inimigos, ou ambos, modificador chamado caos, os heróis do jogo, do jogador entram na batalha aleatoriamente, ah tá, então eles vão entrar aleatoriamente para me confundir, tá, beleza, vamos lá, vamos lutar aqui, mais uma aqui para vocês verem, jogando, estou jogando no emulador mesmo, tá, com o Android 5.1, não esqueçam, mas para quem puder configurar e puder jogar com o celular, vale muito a pena baixar, recomendo, vamos lá, vamos, vamos, não vamos ficar brincando não, vamos, vamos lutar de verdade aqui, olha lá, trocou sozinho, não fui eu que troquei, tá pessoal, ele trocou, eu nem apertei para trocar, eu vou segurar o especial, que eu quero, olha lá, ele está trocando sozinho esse tempo para mim, é o modificador que eles falaram, solta, solta aí, olha aí, que da hora, olha, a Elequina é uma, é uma, é uma, não, 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 dá para você fazer uns combinhos bacanas também, viu, olha, da mulher maravilha, o meu está trocando sozinho, não sei o que eu estou trocando, tomei, tomei da outra Elequina, olha, sou eu, filhinha, acabou, ganhamos, três estrelas, os três heróis sobreviveram, como ela falou, né, e nós ganhamos três estrelas no combate, olha, a mulher maravilha subiu de level, vamos lá, clicar em continuar aqui, eu quero ver se aqueles itens que eu peguei, dá para me equipar já a Elequina lá, vamos ver como é que a gente faz para equipar, o que acontece, e aí não vou demorar muito para encerrar o vídeo, pois não fica muito grande, né, depois eu trago mais para frente, mais vídeos sobre, batalha 7, tá, abrimos, vamos ter mais coisa aqui, prêmios possíveis, tá, o prêmio possíveis, na realidade, eu posso ganhar um desses três, é isso que eu entendi, só que eu só ganhei a moedinha, vamos no início aqui, que eu peguei mais um objetivo, mais uma conquista, derrote a Elequina, tá, vença o capítulo 1, batalha 6, na campanha normal 1d1, tá, ganhamos diamante, e para desbloquear, acho que a Elequina deve ser a blindada, deve ser alguma coisa assim, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, abriu, não, por enquanto não, envia heróis para lutar no mundo afora, eu vou mandar, sabe quem, eu vou mandar a mulher gato aqui, deixa eu ver se dá para me mandar, elegível 4 heróis, é um necessário, vamos lá, eu vou mandar só a mulher gato, vamos lá, vamos botar e continuar, como eu não estou utilizando ela, eu vou mandar a mulher gato, você está prestes a enviar a mulher gato, numa operação, mulher gato ficará indisponível, até o fim da operação, 30 minutos necessário, ela vai ganhando moeda para mim, ah, legal, vamos mandar ela, belezinha, eu estou utilizando os outros 3, então não tem problema, eu não vou perder o meu elenco, né, tá, vamos aqui nas ofertas, eu quero ver se tem alguma coisa aqui, deixa eu ver o baú, não, ainda não, joias, créditos, tá, aqui 111, eu queria ver se eu conseguia pegar mais, antes de dar 24 horas, tentar abrir já o senhor do destino, já, antes dessas 24 horas e mudar, aqui, né, porque senão depois eu vou ficar dependendo dos, das camp, dos, da campanha, das conquistas, para poder pegar o personagem, né, vamos aqui em elenco, deixa eu ver se abriu da minha alequina aqui, utiliza a cápsula, não quero utilizar a cápsula, deixa eu ver se abriu alguma coisa aqui dela, que eu posso equipar aqui, que eu queria só testar isso aqui, antes de fechar o vídeo, mas eu não ganhei, mas tudo bem, mas eu posso aqui também, ó, desbloquear, é, alequina causa 23 de dano em ataques, com salto, corrida, agachamento e a distância, tá, surpresa, esse aqui seria uma nova, não, é a mesma skill, só que aperfeiçoando a skill, tá, deixa eu ver aqui, eu tenho 4 mil de moeda, pessoal, é, esse aqui, alequina convoca, tá, esse aqui já está desbloqueado já, não tem nada para mim, aceitar aqui, beleza, já está desbloqueado já, vamos desbloquear isso aqui, vamos melhorar a surpresa, né, que seria aquela bombinha dela no chão, já foi para 500, e eu vou desbloquear também, o frenesi de balas dela também, vamos lá, belezinha, estamos investindo um pouquinho aqui, conquista obtida aqui também, vamos no Batman também, não, deixa eu voltar aqui, porque eu cliquei, é direto na conquista, eu acabei mudando, deixa eu ver se não tem nada deles aqui, tá, vamos lá, habilidades, talentos, estatística, vamos lá, habilidade, vou desbloquear aqui, o chute giratório, estou com bastante moedinha inicialmente, vamos desbloquear primeiro, é pelo menos esse inicial, esses primeiros aqui, deles aqui, para a gente poder ficar um pouquinho mais forte, e poder lutar aí, nas primeiras batalhas, até a gente pegar uns personagens, um pouco mais evoluídos aí, vamos aqui também, belezinha, precisa de 3, ela precisa de level 3, de 3 estrelas, para a gente poder mexer nesses outros aqui, desbloqueado para 5 mil, tá, aqui não, deixa eu ver, qual que é a outra que eu estou aqui, deixa eu ver se tem uma outra alequina aqui, aqui, eu estou desbloqueando essa alequina aqui, ele tem dois tipos de heróis, cada um, deixa eu pegar os objetivos, vamos ver o que a gente ganhou aqui, diário, receber, vamos receber mais 50 na conta, vamos ver se a gente sobe de leva a nossa conta, e mais moedas, ainda não subiu, belezinha, vamos ver na conquista, o que a gente ganhou, recebemos, opa, 4k de moeda de ouro, eu queria receber o diamante pessoal, o diamante para eu poder pegar mais coisa, lá do senhor, do destino lá, beleza, fica aí nisso aqui, voltamos aqui, tá bom pessoal, e é isso aí, tá, então fica aí, Injustice 2 pessoal, para Android, eu estou utilizando o emulador mesmo, é, dá para jogar tranquilamente, vocês estão vendo, eu mesmo, com a versão 5.1 do Android, tá, e quem quiser baixar no celular também e rodar, fica aí também, tá pessoal, ele não tem por enquanto, é, pelo menos não sei até agora, para mostrar no gráfico, tá pessoal, então não sei se os celulares mais fracos, podem rodar ou não, tá, é só, isso aqui você baixa o jogo, e é assim como ele está mesmo, não tem como configurar o gráfico, baixo, médio ou alto, tá, é do jeito que baixou, ele tem o Giga 360, beleza, Injustice 2 pessoal, então se você gostou, deixa o seu like aí, se você é novo no canal, se inscreva no canal, tá bom galera, dá uma força aí, ajude aí, o canal a crescer, tá bom, um grande abraço a todos pessoal, que Deus abençoe a todos, e fui, E aí E aí E aí Tchau, tchau.